Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Gian e eu tô aqui hoje pra trazer pra vocês aí a gameplay do Dead Island 2, é isso aí. Cara, esse jogo que já tá aí pra sair faz o que? Sete anos, pra mais, até faz muito tempo que a gente ouve falar do Dead Island 2. Teve um lá que saiu e foi mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos, né? Tinha aquele trailer maravilhoso, o trailer do Dead Island 1 é sensacional, é incrível, um dos melhores trailers já feitos na história dos videogames. E agora a gente vem com dois aí, eles já tinham lançado um trailer também, como eu falei há bastante tempo, aí o jogo caiu, sei lá, num marasmo aí, ninguém conseguia terminar e tal, foi sendo adiado, 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 adiado. E agora vai sair, tanto que a gente já tem a gameplay, você tá vendo aí, e ele parece ser o Dead Island 2, parece ser, né, é isso, é um jogo mais engraçaralho, assim, né, com várias piadas, com um negócio menos, não se leva tanto a sério. E ele, você vai tá numa ilha, na verdade agora você tá em LA, ali, né, a gente tá agora em Los Angeles, não é mais numa ilha, pelo visto que eu percebi, porque Los Angeles não é uma ilha, não sei também como é que vai ser a história do jogo. Mas, e você tá ali, e você tem que derrotar os zumbis que tão ali, e você tem vários jeitos de fazer isso, tem muitas armas, tem muitas armas de fogo, muitas armas de porrada, né, armas brancas. E você também tem aquela combinação de armas, de você poder criar armas diferentes, combinando outros fatores. Nessa gameplay, eles não mostram muito como que funciona essa mecânica de criar armas novas, eles só mostram que você tem como fazer isso, a gente não sabe como vai ser, se vai ser no estilo do Dead Rising, lá, que você combina uma arma com a outra, se você tem que achar peça pra montar. A gente não sabe como que vai ser, mas, tem uma gameplay que eu achei assim, eu não sei galera, me parece assim que vai ser legalzinho, mas que, no geral, vai ser um jogo meio que vai enjoar rápido, porque é um jogo de mundo aberto, é o que parece, e ele vai ser no estilo assim de um Far Cry da vida, sabe? Você vai ter que fazer missão pra um, pra outro e tal, que é como funciona esse tipo de jogo. E eu não sei se, né, se tá na hora de ter mais um jogo de zumbi assim, a gente tem bastante, eu acho que já deu uma boa, deu uma cansada, não sei vocês, e ele não tem nenhuma diferencial, igual tem, por exemplo, o Dying Light, né, que o Dying Light tem as mecânicas de parkour e tal, ele é um jogo que se leva mais a sério e tal, é um jogo diferente, né, ele tem um estilo próprio, ele acha que deixa ele muito, é, um diferencial bem legal. Já o Dead Island me parece ser bem genérico, assim, nesse ponto, né, eu não vi nada assim que diga, ah, isso é Dead Island, sabe, parece ser um jogo que tenta ser engraçaralho, e é isso, e eu não sei se vai funcionar, não sei se vai ser bom, mas honestamente, me parece ser um jogo genericasso de matar zumbi, não deve ser ruim, ruim, assim, acho que não vai ser, mas me parece ser um jogo que, sei lá, vai ser mais um daqueles que vai cair no esquecimento, sabe, a galera vai falar por dois dias, quando lançou, no dia que, depois do lançamento, e depois ele vai cair no esquecimento da galera, então, tomara que não, tomara que seja muito bom e seja uma surpresa, mas não é o que parece, tá, galera, então é isso, tá aí, Dead Island 2, deixe nos comentários o que você acha desse jogo, se você acha que eu falei besteira aqui, se você tem mais informações, se ele vai ser o novo, grande jogo do momento, não sei, deixa aí nos comentários, quero saber a opinião de vocês, também não esquece de deixar aquele joinha maroto pra ajudar aqui na divulgação, também não esquece de seguir as nossas redes sociais, e também não esquece de se inscrever no canal, clicar no sininho e acompanhar todo outro conteúdo aqui do canal da Joinville Games, beleza? Então é isso aí, vou ficando por aqui, um abraço pra todo mundo, e também... O ZOMBIES ARE COMING